Tremido, tremido vai naipar, tremido melhor, tremido vai naipar, os noob brasileiro, tremido vai ruxar, tremido vai ruxar, tome, 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 tome! E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz, trazendo mais um videozão aqui pro canal. E galera, hoje um video típico de novela mexicana. Basicamente vocês vão ter a oportunidade de acompanhar que o DayZ é um jogo traiçoeiro, onde ele dá com uma mão, mas com outra mão ele tira também. E bom, basicamente é isso, não vou dar muito spoiler sobre o video de hoje, espero que vocês gostam. Se vocês gostarem também aproveita aí pra já se inscrever no canal, curtir também o video porque me apoia demais, me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pro canal. E cada vez mais eu venho tentando aí me aprofundar nas questões de edição, enfim, trazer vídeos modo história, que é algo que sempre me pediram. Então, de verdade, cogita deixar seu like, se inscrever aí no canal, que com toda certeza eu vendo que tá tendo engajamento, eu vou passar a me dedicar mais tempo aqui pro YouTube. Beleza? Então é isso rapaziada, fiquem com o video aí e falou! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O carro na teoria não é rápido comigo, o problema é achar para onde ele vai agora O problema é que estou sem colete, estou sem nada Bom, vamos atrás dele, o problema é que estamos sem colete, estamos sem nada, mas vamos tentar Vamos lá, vamos lá, vamos lá GALERA Oh my god Oh my god Ok, tá, beleza Ok, é isso Acho que estamos bem Acho que conseguimos um loot Caramba, rapaziada Deu muito bom Isso aqui, galera Nossa Eu de verdade vou apostar Que ninguém vai vir aqui E eu vou Ai, cara Eu não estou acreditando Que incrível isso Que acabou de acontecer Galera Uau Bom Bom é que eu posso me desfazer De alguns itens aqui Que eu não vou usar E liberar mais espaço Vamos lootear tudo que esses caras tem E vamos meter o pé daqui, cara Cara, tinha maluco me dando tiro Ali de cima Eu matei eles Um pouco pra frente de Berezino Tem player ali Cara, tem player aqui Pra região de Berezino Eu vou levar esse Ranvizão aqui Pra base Com os itens aí E aí Depois a gente desce Aqui pra Berezino, cara Os admin lá Aham Vendo a tela, né Aí eu fui ler o comentário Cara, escreveu Cara, eu rachei O cara é um textão O cara, aham Falando que eu podia processar Os ADM Cara, eu rachei de rir, velho Cara, pior que assim Ele não tá errado, tá E eu tenho ciência disso Mas, mano É um bagulho que eu também não vou Tá ligado Não, mas foi engraçado Ai, ai, ai Ai, tem Caralho, cara Quer ver que eu vou morrer? Pior que eu não tenho sniper Matei outro Calma aí, rapaziada Calma aí Fica em silêncio Que eu tô fazendo vídeo Calma aí, rapidinho Só deixa eu resolver essa parada Eu tenho que pegar o loot Desse cara E sair fora O mais rápido possível Nossa Esse tava com coisa, hein Hum, que delícia Vamos pegar outra mochila Dentro do carro Aqui Oi, machadinho Você vai instalar um programa Ele apaga tudo Esse tipo de aplicativo Ele tira tudo Tudo, tudo mesmo Tanto é que é o seguinte Se você desinstalar o DayZ Agora do meu computador Pelo modo normal E reinstalar Vai ter as configurações do usuário Calma, 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 calma Calma, calma Tchau, obrigado Alguém pode me ouvir Piloto de fuga, rapaz Aqui é o pau do seu polícia Parece que ela tem que achar o corpo Com a mochila Dentro de alguma casa Vamos ver Eu acho que é lá em Dubrovka Acho que é lá pra cima Vamos ver Vamos esperar Tira Tira Eu reduzi a margem O que é isso? O que é esse demônio? É pra ser aqui, bem aqui Cheio de zumbi E aproveitar que não tem ninguém Pode ser, pode ser, vou guardar o carro Olha a caixa de prego aqui, velho Do lado do caminhão Ah, quando você não quer encontrar A caixa de prego tá na mão É puxar esses zumbis e dar uma rajada Não, eu sou um estumbi Não, eu sou um estumbi Ah, é isso tudo Central Central lá do centro Não, eu sou um estumbi 've YouTube Cara, quase o que você falou, velho. Quase mesmo o que você falou. Tem uma kazoo. Uma kazoo, duas caixinhas de prego, mano. Cara, aparentemente desbugou. Ah, essa arma aqui. Acho que é isso. Consegue eu pegar tudo? Peguei. Peguei a mochila, mas é fácil. Bora. Carro, carro, carro. Matei um. Boa. Cara, isso aqui é carro pra pegar, rapaz. Boa. Boa. Não é pra base, não é pra base. Opa, posso pegar essa... Ah, não. É lar? Ô, pegar essa lar aqui. Outros vendo. Ô, coletão, vocês estão... Ah, tá... Tá aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, Jerry. Pega aí, ó. Corrige nele aí, corrige ele aí, ó. Caraca, cara. Acabamos de sair da base. Hoje é o dia de trombar os carros, velho. Você tá louco. Vou voltar lá, guardar essas paradas. Não, os anelos já vai... Ah, ele já... Tinha alguma coisa nesse carro aí, zanela? Não, eu ouvi. Só peguei o carro e a gente... Cara, não era o cara que a gente... Não, não, não. Não era aquele. Eu acho que era aquele outro que chegou depois. É, que chegou depois. Aham. Nossa, cara, me deu uma aflição porque... Os anelos desceram do carro e daí eu não... Não dá pra descer ao mesmo tempo do carro, tá ligado? Uhum. Ai, ai, eu fui, 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 fui. Na frente da casa vermelha. Na frente da casa vermelha. Você morreu? Não, não, não. Ele tá de coletinho plate. Dropei meu carro, tremei do 1. Ele tava do lado de lá da rua. Tava, tipo, na árvore. Comigo. E aí, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Logo depois dessa última kill aí que eu acabei pegando, não rolou mais nada. Na realidade, teve uma ou outra movimentação que nós fizemos pelo mapa, como ir pra outros eventos, chegamos até a matar outros players. Porém, é algo que vai deixar o vídeo muito extenso e que não vai agregar muito conteúdo. Então, eu já vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E falou! E aí, eu já vou encerrando o vídeo. E aí, eu já vou encerrando o vídeo. E aí, eu já vou encerrando o vídeo.